Música Dando continuidade então ao segundo seminário Fundap sobre a lei anticorrupção, vamos passar agora as duas últimas palestras do dia. Vocês podem participar fazendo seus questionamentos, escrevendo no papel, se identificando, colocando o órgão a qual vocês estão vinculados e por gentileza também o e-mail de vocês. Levantem a mão que nossa equipe vai recolher, tem um integrante da nossa equipe no fundo do auditório, ele vai recolher a pergunta de vocês para ela ser lida durante o debate com os palestrantes ao final da última palestra. Você que está nos assistindo pela internet também pode participar enviando sua pergunta ou comentário por e-mail fundap.vc arroba fundap.sp.gov.br. Retornamos então com a doutora Priscila Akemi Beltrame. Ela é doutoranda em Direito Penal, mestre em Direitos Humanos e graduada em Direito, todos pela USP. Priscila ainda integrou os programas de doutorado da Universidade Autônoma de Barcelona e atuou como consultora jurídica do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, no Timor-Leste e como assessora jurídica da ONU e da Unesco. O tema dessa palestra será A Origem das Leis Anticorrupção e os Programas de Compliance na Experiência Brasileira e Internacional. Com a palavra, doutora Priscila. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Fundap e parabenizar por essa iniciativa que eu acho muito importante nesse momento que a gente está vendo essa lei, aos poucos, ganhar corpo no nosso cenário jurídico nacional. A minha palestra vai ser um pouco mais prática, com dados, com estatísticas e algumas informações de um sistema que o Brasil tem utilizado como referência para desenvolver o seu sistema anticorrupção. Eu gosto de começar. Primeiro, então, a agenda. Eu vou falar principalmente sobre esses dois temas. Um histórico das leis anticorrupção, abordando o cenário internacional e o nacional, porque é dentro desse cenário que a gente está desenvolvendo o nosso. e tratar, finalmente, dos programas de compliance, o que se entende por programa de compliance, por que ele é importante e o que isso tem mudado na rotina das empresas nacionais. Para começar, eu gosto de trazer esse mapa, que é um mapa da transparência internacional, uma organização internacional que avalia o mapa da percepção da corrupção no mundo. A corrupção, como se sabe, são informações não oficiais. Então, ele avalia como as pessoas de cada país avaliam a situação da corrupção no seu local. E o que se nota, quanto mais vermelho, então, é a percepção maior da corrupção, é que é extremamente perversa essa realidade, porque, justamente nos países mais pobres e mais carentes, a corrupção é sentida de uma forma mais intensa. Os países que têm os melhores índices não poderiam deixar de ser os países da Escandinávia e, notadamente, a Oceania, a Austrália, a Nova Zelândia e o Canadá. Na América Latina, que é, então, o nosso contexto, o Chile e o Uruguai são os países com menores índices de corrupção nesse índice da transparência internacional. Os melhores. É, os piores de corrupção, mas a melhor percepção de corrupção. Dessa perversidade, demonstra que a corrupção é um problema mundial e que os esforços que os países têm realizados não são restritos ao seu território, mas visam também um diálogo com outros sistemas em complementação a uma luta internacional contra a corrupção. Por que a gente fala, então, do UFCPA, que é o primeiro diploma que trata do problema da corrupção no âmbito internacional? Então, é o ato dos Estados Unidos que visa combater as práticas de corrupção no exterior. Os Estados Unidos, como a gente sabe, a legislação estadual não tem esse âmbito federal, o âmbito do país. E essa legislação foi extremamente importante porque é uma legislação nacional, do âmbito que seria estadual, para integrar todo o esforço federal no combate à corrupção das empresas americanas nos países estrangeiros. Porque como se chegou a essa legislação e a essa percepção? Durante o escândalo de Watergate, em 1973, descobriu-se que várias empresas americanas praticavam corrupção nos países ao redor do mundo. E esse dinheiro era utilizado, então, nas campanhas e no governo nacional. E, com isso, tendo identificado esse problema, o país pensou que a gente não pode aceitar que se faça fora o que a gente proíbe internamente. Então, a gente vai punir as empresas, a partir de então, que praticarem a corrupção no exterior. E o objetivo da lei, então, seria a eliminação dos atos corruptos, criando um nível comum para o negócio honesto. Todas as pessoas teriam que jogar o mesmo jogo dentro da mesma regra. Restará a confiança pública da integridade nos negócios. O FCPA contém dispositivos tanto de anticorrupção, que visam, então, a punição dos atos de obtenção de vantagem ilícita, quanto os atos dos registros contábeis. Porque, na verdade, a corrupção nada mais faz do que encobrir contabilmente um dinheiro que foi dado de forma indevida. Só um dado. Os dispositivos de anticorrupção são punidos no âmbito do Departamento de Justiça, que é o DOJ, e os registros contábeis, as normas, os atos são punidos pela SEC, que é a Securities and Exchange Commission, que equivale à nossa CVM, que eu vou falar mais para frente. Qual é o ato que o FCPA, então, proíbe? Oferecer coisa de valor para um indivíduo que ocupa um cargo público ou semelhante para obter uma vantagem indevida. A coisa de valor, então, é um conceito amplo, que abrange não só dinheiro, presentes, também viagens, refeições, eventos, de forma que essas vantagens sirvam para se obter uma vantagem que o particular não deveria pleitear do funcionário público. Por que o FCPA nos interessa? Além de ser uma referência para a nossa prática nacional de como a gente está desenvolvendo o nosso sistema anticorrupção, ele se aplica às empresas sediadas nos Estados Unidos, às estrangeiras, em operação nos países, e às empresas que têm valores imobiliários registrados na sua bolsa de valores. Dentro desse item 3, as grandes empresas brasileiras têm os seus valores imobiliários registrados, e daí justifica as investigações que eles têm empreendido contra grandes empresas nacionais. E aí começam as nossas semelhanças também com o FCPA. Nos Estados Unidos, eles têm essas Federal Sentencing Guidelines, que são diretrizes que o Poder Judiciário estabeleceu para fixação das penas. Dentro desses limites, desses critérios, o juiz vai estabelecer qual multa, qual a sanção que vai ser aplicada no caso concreto, e aí, a semelhança com a nossa legislação, vai avaliar, na fixação da pena, os casos em que a empresa cooperar, reconhecer a culpa, prestar informação voluntariamente, ou possuar os programas de compliance. como previsto na nossa lei, na fixação das medidas punitivas. Eu trago, então, uma tabela das maiores punições que o DOJ e a SIC têm aplicado até recentemente. E, provavelmente, um dos grandes casos que está sendo investigado pelo DOJ é o caso do Walmart. Provavelmente, todo mundo espera que supere o valor da multa aplicada na Siemens. Se a gente perceber desse rol de 10 empresas, todas empresas grandes, multas de milhões, a casa dos milhões de dólares, apenas duas empresas, a de número 2 e a de número 5, são empresas americanas. O que chama a atenção, como eles estão sendo rigorosos em avaliar empresas estrangeiras. Peço desculpa, porque ficou pequeno, mas essas são as empresas investigadas pelo FCPA atualmente. Então, não são as multas aplicadas, mas as que ainda estão sendo objeto de investigação. Só para a gente ver que são empresas grandes, multinacionais, muitas das quais com operações investigadas por operações realizadas aqui no Brasil. Eu subliei no número 30 a Embraer, por ser uma empresa brasileira, investigada por um ato de venda de aeronaves num país, se não me falha a memória, da América Latina, do Caribe. Não atinge diretamente os Estados Unidos, não fosse aquele item terceiro de ter a Embraer ações cotadas na bolsa norte-americana. Então, são 91 empresas, a 68, então, é a SBM Offshore, que a gente tem visto nos noticiários, que tem contratos com a Petrobras, que também estão sendo investigados pelo governo holandês, a empresa holandesa de construção de plataforma de petróleo. A Siemens continua sendo e outras grandes empresas que a gente reconhece facilmente. Do UFCPA, os Estados Unidos, na verdade, o que eles perceberam? Que eles colocaram em uma posição de desvantagem competitiva internacional. Eles tinham mecanismos que puniam as empresas por corrupção, mas competiam no mercado internacional em outros países com empresas cujos países não tinham. Então, era muito comum a disputa por mercados, por contratos públicos com empresas francesas, quando na França se permitia a dedução de despesa gasta com corrupção do imposto das empresas. Então, ficou um cenário desequilibrado para a concorrência internacional, o que levou os Estados Unidos a mobilizar, então, no âmbito internacional, a comunidade internacional, para aprovação de leis também que obrigassem outros países a possuírem legislações semelhantes. Tanto assim que a nossa influência mais direta, então, é a Convenção da OCDE de Combate à Corrupção, que o Brasil aderiu. E, em função dessa convenção, desses compromissos internacionais, o Brasil promulgou a sua legislação nacional. É uma tendência mundial. A gente sempre cita a legislação canadense, a legislação do Reino Unido. O Chile tem uma lei também bastante forte que também pune a corrupção empresarial. E é interessante que a OCDE tem um mecanismo de avaliação dos países que assinaram se eles têm implementado as medidas que eles se comprometeram. O Brasil, ele faltava ter a legislação para passar na próxima avaliação, que vai acontecer em breve. E, agora, não basta só ter a legislação, mas também como o Brasil tem contribuído para a redução da corrupção com a implementação dessas legislações. Rapidamente, porque acho que os principais dispositivos a gente conseguiu tratar na primeira parte da manhã, a legislação recebeu bastante matéria, discussão, matérias internacionais sobre aprovação da lei. E o que fica é uma grande incógnita, porque a gente ainda não conseguiu ver como ela vai ser implementada. Pelas diversas críticas que a gente também já tratou na parte da manhã, ela ainda não foi regulamentada pela Casa Civil, no que diz respeito ao artigo 7º. Diversos estados e municípios vêm publicando suas regulamentações, mas, independente disso, as empresas já estão se preparando e se preocupando em se adaptar aos padrões estabelecidos pela nova lei. O que nos interessa nessa parte é discutir o que a lei vai definir como programa de compliance, como ela previu no artigo, o que a lei, não, o que a regulamentação da Casa Civil, do Poder Executivo Federal vai desenvolver, vai dar para nós como referência do que eles entendem como mecanismo de compliance, porque está previsto no inciso 8º do artigo 7º que, na fixação das penas, serão consideradas a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de regularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Isso, para a prática de anticorrupção, é uma forma de explicar o que seria o programa de compliance. Então, por que a gente vai se deter, então, no que corresponde ao programa de compliance? A gente tem que entender não só a estrutura, os elementos que compõem o programa de compliance, mas o que se entende por um programa efetivo e como que ele funciona. Só para passar rápido aqui... A pergunta... Não está aqui. Existem diversas diretrizes por organizações internacionais, pelo próprio Departamento de Justiça americano, do que se entende como programa de compliance e quando ele deve ser considerado para a redução das penalidades das empresas. São as diversas diretrizes que a gente relacionou. O Banco Mundial, por exemplo, tem as diretrizes de compliance, o Fórum Econômico Mundial, Transparência Internacional, os 10 princípios das Nações Unidas, o Global Compact. Falando, então, de estrutura, o Federal Sentencing Guidelines dos Estados Unidos tem os elementos que eles entendem como necessários para se considerar um programa de compliance. O DOJ também tem o programa deles, a OCDE tem. Só que a gente vai ver que eles são muito parecidos. Então, no final, eu vou conceituar e dar tudo o que, mais ou menos, atende a essa estrutura prevista por esses organismos. em 2013, o Departamento de Justiça publicou esse Resource Guide, que é um guia do que eles consideram um programa de compliance, mas, principalmente, como eles têm decidido essas questões quando viram processos administrativos da alçada deles. Então, é uma referência e é um material muito importante para quem atua nessa área. que é esse documento que está à direita. Embora a CGU ainda não tenha divulgado a regulamentação da lei, em algumas palestras que a gente tem acompanhado, a gente tem visto como que eles entendem, como deve ser a regulamentação do artigo 7º, índice 8º. Eles entendem que, para se considerar um programa de compliance, ele deve estar estruturado, as pessoas devem conseguir ter acesso a ele, visualizá-lo, tem que ser efetivo, e ele não pode ser um programa que seja o mesmo para qualquer empresa, mas ele tem que ser de acordo com as especificidades de cada uma. O seu nicho de atuação, sua localidade geográfica, o seu público e os seus funcionários. A Corregedoria Geral do Município também já tem um decreto regulamentador da lei. E, para eles, então, é essencial que o programa de compliance seja efetivo, que atue dentro do sistema de controle interno, que possua as normas escritas, que é o que previa também o padrão americano de programa de compliance, regras escritas e claras, por meio dos códigos de ética e de conduta, para funcionários e colaboradores. Então, funcionários são o público interno de cada empresa, colaboradores, os terceirizados. Um sistema de recebimento de denúncia, como a gente vai ver mais para frente. Medidas de transparência em relação ao setor público, que a gente costuma chamar como política de relacionamento com o poder público. Realização periódica de treinamentos. O que a gente entende... é uma imagem para a gente entender o que seria esse programa de compliance. Ele seria um muro que evitaria, protegeria a empresa de fraudes e atos ilícitos. Cada elemento desse muro seria um elemento do programa de compliance. e a gente relaciona, indica como esses elementos de um programa que a gente conseguiria como eficaz para a empresa. Está errado o sentido da roda. É importante que o programa esteja orgânico, ele tenha um sentido para a empresa, que ele funcione de uma forma que auxilie os outros elementos que existem nessa cadeia, não isolados. E a pergunta que a gente faz para saber se é um programa eficiente, se é um programa que ajuda a empresa a, de fato, evitar que a corrupção contamine a sua atuação, o seu relacionamento com o poder público, é se o programa é bem estruturado, é bem desenhado, se ele tenha sido aplicado de boa fé e, em última instância, se ele funciona. Um elemento chave seria, então, o tone at the top, que quer dizer, nada mais, nada menos, que a mensagem e o exemplo têm que vir de cima. É muito improvável que um funcionário não se veja comprometido com a mensagem de integridade, se ele não identificar nos seus superiores que eles também estão envolvidos com isso. Eu vou falar rápido para também não avançar no nosso tempo. as políticas e procedimentos escritos. Então, são os códigos de conduta, as políticas internas da empresa, porque a regra tem que ser clara, ela não pode ser subentendida, todo mundo sabe o que não deve ser feito. E isso, para uma empresa, entende-se que quanto mais as regras são exaltadas e faladas e cobradas, mais elas são internalizadas pelo público que lida com essa empresa, tanto o público interno quanto os terceirizados. A principal política, então, seria o código de ética, mas também outras políticas do dia a dia da empresa, como políticas de brindes e entretenimento e relacionamento. Uma empresa não pode dar qualquer tipo de presente para um funcionário público, ela tem que saber quais aqueles que são permitidos pela política e que não demonstram uma intenção de obter algum favor em troca. Por isso que as empresas costumam ter as políticas com valores claros e que sejam baixos, que não sejam presentes, que a gente diferencia presente e brinde. Brinde é aquele item de menor valor e distribuído indeterminadamente. Indeterminadamente presente, então, seria uma coisa sempre vetada pela política da empresa. A política, o envolvimento e compromisso de todos em decorrência daquela norma do Tone at the Top, que a mensagem deve vir de cima. A existência de um compliance officer, uma pessoa encarregada, um executivo, alguém de um cargo alto na empresa, que tenha liberdade para apurar, liberdade e autoridade para indicar quais as medidas para esse programa realmente decolar e atingir seus objetivos. Mas, na verdade, o programa de compliance deve começar com uma análise de risco, uma análise que envolve o conhecimento de onde as empresas têm o maior risco de cometerem algum desvio à política anticorrupção da empresa. Essa análise de risco visa... Tem que entender a análise, a dispersão geográfica da empresa, a dispersão geográfica, as atividades, especialmente as atividades terceirizadas, que um terceiro representa a empresa perante o poder público. Necessariamente, o programa tem que ter um cronograma de treinamento, de avaliação desse treinamento pelos seus funcionários e com mensagens constantes sobre as normas da anticorrupção da empresa. auditoria e monitoramento. A empresa deve ter um sistema para auditar se aqueles itens do programa estão sendo seguidos. E o canal de comunicação, o canal de denúncia, ou como queiram chamar, é um elemento que a gente viu, foi referido na norma da prefeitura. É um canal que a empresa precisa assegurar que qualquer desvio que um terceiro ou um funcionário, alguém tenha conhecimento, ele pode reportar e esse reporte será levado em consideração, será investigado. O canal de comunicação, então, para que ele seja efetivo, ele tem que ser confidencial, tem que garantir a total confidencialidade da pessoa que acessa, porque senão a pessoa teria medo de recorrer a ele. O anonimato, ele costuma ser fornecido por empresas, inclusive terceirizadas, para que não interfira em nada a apuração e encaminhamento das denúncias. E a não retaliação àqueles que reportarem suas suspeitas por meio dessa ferramenta. As investigações, então, devem ocorrer dentro da empresa para apurar os fatos, porque a empresa tem que ser a primeira a saber dos fatos indevidos que estão ocorrendo em nome dela e que ela pode acabar tendo que responder por eles. Então, o canal de denúncia acaba sendo o principal mecanismo que eles costumam ter acesso a essas informações de ações indevidas. e essas ações têm que redundar em uma investigação. É um descrédito muito grande para qualquer programa de compliance uma informação que acaba sendo arquivada e a empresa dá as costas para uma coisa importante que pode redundar nas medidas disciplinares, nas medidas punitivas no âmbito administrativo e judicial. Como a gente falou, o terceiro sempre é um elemento importante nesse tema de corrupção, porque, às vezes, a empresa não pratica o ato indevido por si, mas por terceiros, por seus agentes, por despachantes, por profissionais que atuam diretamente com o órgão público e que, com isso, pretendem mascarar, porque é um terceiro, geralmente, mais informal, que não tem os rigores que ela teria. A grande maioria dos casos investigados pelo DOJ são por falhas dos profissionais terceiros. Por isso que é o que a gente chama do diligence do terceiro, a verificação da reputação, para o contratado obedecer os mesmos padrões éticos e de condutas esperadas que a empresa pratica para elas. E, por último, como o último item, é que esse programa não pode ser estático, imóvel, e ele foi lançado em uma época e ele já está perfeito. A cada auditoria, a cada ciclo, ele tem que buscar uma melhora contínua e ser revisto para que ele possa continuar evoluindo e atendendo à situação que foi identificada no ciclo anterior e corrigindo as falhas. Os livros a gente comentou e por agora é só. Eu queria agradecer, então, e a gente fica à disposição para as perguntas. Muito obrigado, doutora Priscila. Lembrando que todos que quiserem fazer perguntas, escrevam suas dúvidas no papel que foi entregue a vocês e levantem a mão. Lembrando de se identificar, colocar o órgão, a entidade ao qual vocês estão vinculados e o seu e-mail funcional também. As perguntas que não forem lidas, elas poderão ser encaminhadas para os palestrantes e depois, por isso que é tão importante vocês colocarem o e-mail de vocês para que a resposta seja entregue por e-mail, pelo menos. Vamos agora ler uma breve apresentação do nosso último palestrante, que é o Cristiano Ávila Marona. Ele é graduado em Direito, mestre e doutor em Direito Penal pela USP. Possui experiência profissional com ênfase nas áreas penal e criminologia. E ainda é pesquisador de política de drogas, crime organizado, lavagem de dinheiro e corrupção. O doutor Cristiano vai nos falar sobre aspectos criminais e criminal compliance. doutor Cristiano, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Quero também agradecer o convite, parabenizar a Fundap pela iniciativa. Esse é um tema que tem se mostrado extremamente importante, atual. Todos os dias nos deparamos com manchetes de jornal tratando da questão da corrupção. Bom, as minhas colegas, Tatiane, Evane e Priscila, já trataram desses aspectos que eu chamaria de aspectos extrapenais, aspectos cíveis, administrativos, da lei anticorrupção. E eu queria me deter um pouco mais no criminal compliance, que é um tema também, um tema também, digamos assim, essencial dentro do grande tema de combate à corrupção, mas que possui algumas características muito específicas que estão mudando a conformação do direito penal. O direito penal clássico que foi pensado para punir o fato ocorrido no passado, para atuar, portanto, uma perspectiva ex post, está se transformando para tentar evitar a ocorrência dos ilícitos. Portanto, hoje, a grande preocupação é com a prevenção, é a preocupação com a perspectiva ex ante. A primeira observação que eu faço, eu vou pular esses primeiros slides, porque já foram tratados, mas eu queria, muito rapidamente, fazer um comentário a respeito da natureza jurídica da lei anticorrupção. A lei anticorrupção, ela tem jeito de lei penal, tem cheiro de lei penal, mas não é uma lei penal. Ela trata de crimes ao longo do seu texto, então, como foi referido aqui, ela trata dos crimes de corrupção, dos crimes contra a administração pública em geral, por exemplo, corrupção de funcionário público estrangeiro, as modalidades corrupção ativa, concussão, etc. E trata também de algumas hipóteses de crimes previstos na lei de licitação, dentro dessa perspectiva de punir todo tipo de conduta lesiva ao interesse da administração pública. E, afinal de contas, se a lei trata dessas questões criminais no seu bojo, mas não é uma lei criminal, qual seria a explicação para isso? E a única explicação que eu consegui achar é o fato de que, se a lei anticorrupção fosse uma lei penal, ela sofreria os limites que a Constituição impõe à atuação do direito penal. Uma delas, por exemplo, é a vedação da responsabilidade objetiva. Nós sabemos que a responsabilidade penal é sempre subjetiva, portanto, ela decorre ou de dólar ou de culpa, e a responsabilidade objetiva é expressamente vedada em qualquer ordenamento jurídico democrático. Eu sei que, mesmo no âmbito administrativo e no âmbito civil, a responsabilidade objetiva também causa polêmicas, mas não como na lei penal. Então, a verdade é que nós temos uma lei que trata de questões penais, que vai ter interferência, vai ter reflexos na aplicação do direito penal, mas não é uma lei penal. E essa, na verdade, não é uma situação nova. Quem milita com o direito penal, quem milita na advocacia criminal, como eu, já havia percebido uma singularidade nesse sentido, tendo em vista, em primeiro lugar, a questão que diz respeito à investigação criminal realizada diretamente pelo Ministério Público, se o Ministério Público tem ou não esse poder. E o fato de que o Ministério Público tem, esse sim, um poder expresso na Constituição, a atribuição de investigar a improbidade administrativa por intermédio do inquérito civil. Como a gente sabe que toda a improbidade administrativa é também um crime, quer dizer, como a Evane mencionou, todas as hipóteses de improbidade administrativa, de violação aos princípios da administração, de enriquecimento ilícito, de ato de improbidade propriamente, tem um reflexo no âmbito criminal. E o que a gente percebe é que o Ministério Público, muitas vezes, para fugir dessa polêmica a respeito da atribuição, da legitimidade para investigar diretamente a prática de crime, acaba usando o inquérito civil para fazer também a investigação criminal. Então, ainda que sob a roupagem de inquérito civil, o fato é que, muitas vezes, fora do âmbito criminal, se investigam ilícitos penais. Não só no âmbito do Ministério Público, no âmbito da Receita Federal, no âmbito de outros organismos públicos dotados de poder administrativo de investigação, há a preocupação com o esclarecimento de ilícitos penais. Bom, essas principais regras da lei anticorrupção, não vou me deter nesses pontos que já foram tratados, a questão de que ela inclui empresas, que ela prevê sanções administrativas e judiciais, e um ponto que interessa a minha abordagem é justamente os critérios que vão ser utilizados para definir os parâmetros das sanções, que seriam justamente o que no direito penal a gente chama de circunstâncias judiciais. O artigo 59 do Código Penal prevê as circunstâncias que o juiz deve levar em conta para aplicar uma pena. A lei anticorrupção criou esse rol de circunstâncias que devem ser levadas em conta no momento da fixação da sanção. e o que me interessa aqui é justamente o ponto que já foi destacado, que a existência de mecanismos e procedimentos inteiros de integridade, auditoria e incentiva a denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, que nós podemos definir como programas de compliance, é uma das circunstâncias que será levada em conta para definir a sanção daqueles que praticam ilegalidades. Muito bem. Isso aqui eu vou passar também. Vamos ao que interessa. Por que a lei anticorrupção interessa ao direito penal afinal de contas? Bom, a revista The Economist na sua edição de 30 de agosto de 2014 trouxe na capa essa mensagem a criminalização dos negócios. Nos Estados Unidos há uma espécie de coqueluche por parte das autoridades que investigam ilícitos no que diz respeito à investigação dos crimes corporativos. A gente sabe que a atividade empresarial é extremamente complexa e está ficando cada vez mais difícil e mais complicado a gestão dos riscos inerentes à atividade econômica. Nos Estados Unidos a responsabilidade penal da pessoa jurídica já existe há muito tempo. No Brasil, por exemplo, nós temos responsabilidade penal da pessoa jurídica apenas a partir de 1988 e exclusivamente em relação a crimes ambientais. a Constituição também autoriza a responsabilidade penal da pessoa jurídica em relação aos crimes contra a ordem econômica mas em relação a eles não há ainda uma regulamentação capaz de torná-la aplicável. Então no Brasil a responsabilidade penal em regra é pessoal é da pessoa física e excepcionalmente puniza a pessoa jurídica no caso de crimes ambientais. Nos Estados Unidos não é assim. Nesse ambiente de negócios que existe hoje no mundo especialmente nos Estados Unidos que é afinal de contas a meca do business existe uma espécie de tara regulatória. Nós vamos ver mais adiante esse é um reflexo do neoliberalismo da desregulação dos mercados ocorrido a partir dos anos 80 e o fato é que hoje busca-se regular todos os campos da vida empresarial. e como a Priscila mostrou existe nos Estados Unidos um sistema de investigação prévia que praticamente obriga com pele as empresas a fazer acordo pouco importa se elas são culpadas ou inocentes. Se existe uma investigação a avaliação do empresário é a seguinte não vale a pena correr o risco de permitir que essa investigação prossiga e eventualmente se transforme num processo desgaste a imagem da empresa e isso tenha reflexos negativos no balanço. Então dentro dessa avaliação atuarial a ideia é que o acordo é sempre melhor do que qualquer outra opção e com isso nós vimos a arrecadação por meio dessas multas que são aplicadas às empresas tem crescido cada vez mais. e isso gera críticas porque o direito tradicionalmente ele é produzido quem dá a palavra final jurisdição quer dizer dizer o direito portanto é o juiz quem tem esse papel. No caso dos Estados Unidos essa prática vem trasladando o centro de produção de definição do que é o direito do judiciário para as instâncias investigativas notadamente o Departamento de Justiça e a Security and Exchange Commission e o que torna justamente obscuro o modo pelo qual essa solução é dada quer dizer não sabe exatamente o que está sendo investigado e não sabe exatamente o que é acordado porque esses acordos são secretos e são sigilosos esse é um modelo que vem dos Estados Unidos e que vem se espraiando pelo mundo como nós temos visto uma das consequências então desses movimentos é a transformação da prevenção no grande objetivo a ser conquistado nós podemos dizer hoje que o direito penal da atualidade ele carece de prevenção ele tem um déficit de prevenção que gera insegurança o direito penal clássico concebido para punir crimes que afetavam bens jurídicos individuais como a vida ou patrimônio o crime de homicídio o crime de roubo ele não é mais adequado para lidar com as situações que ocorrem no mundo de hoje portanto nós temos o surgimento de um direito penal de segunda velocidade direito penal que tem para o objetivo de proteger bens jurídicos difusos e coletivos como meio ambiente como ordem econômica e a partir dessa constatação da necessidade de uma intervenção diferenciada surgem novos instrumentos como justamente a responsabilidade penal da pessoa jurídica como a relativização de garantias penais e processuais clássicas como a criação do que nós costumamos chamar de direito penal de viés sancionador cujo exemplo mais importante no Brasil é justamente a lei anticorrupção bom então dentro dessa ideia do estado de prevenção a regulação é uma das grandes preocupações e essa insegurança legitima e autoriza uma vigilância constante sobre quase tudo nós sabemos que nas ruas por exemplo existem câmeras de vigilância quase tudo que nós fazemos no computador na internet deixa rastros quer dizer o telefone hoje em dia é capaz de dizer exatamente onde nós estivemos cada passo que nós demos então os métodos invasivos de investigação se sofisticaram nós temos interceptações telefônicas nós temos gravação de conversa ambiental nós temos a possibilidade de infiltração de agentes enfim tudo isso dentro dessa ideia de que é preciso prevenir a prevenção hoje é a ideia força do direito penal moderno e a gestão do risco ocupa um papel central nessa nova conformação do direito penal também uma característica do direito penal moderno é o uso e eu diria até o abuso dos chamados crimes os crimes de perigo abstrato são aqueles que ao contrário dos crimes materiais que são de ação e resultado como homicídio que exige a ocorrência de um resultado que é a morte da pessoa os crimes de perigo abstrato são aqueles punidos pela mera execução de uma conduta considerada perigosa e aí a gente entra na discussão do que é o risco permitido do que é o risco proibido que é algo extremamente complexo e polêmico na doutrina especialmente na prática na jurisprudência outra característica do direito penal moderno é essa ansiedade pela prevenção que leva a antecipação prospectiva da punibilidade ou seja busca-se punir cada vez mais os atos preparatórios a regra do direito penal clássico era a de que a punição só pode ocorrer a partir do início da execução do crime e a única exceção aceita aceitada até então era a do crime de quadrilho urbano hoje em dia a preocupação com a prevenção criou novas exceções em relação a isso e o que nos interessa mais diretamente aqui a criação de deveres de colaboração privada o estado constatando a sua incapacidade de fiscalizar especialmente atividade empresarial transfere ao particular transfere às empresas a responsabilidade pela fiscalização criando então um dever de colaboração privada com o objetivo de reduzir preventivamente os riscos então eu dizia nos anos 80 especialmente o triunvirato Thatcher Reagan e João Paulo II eles impuseram a doutrina neoliberal cuja principal característica era a desregulação da economia era preciso destravar os mercados para enfrentar a recessão e permitir que a economia mundial voltasse a crescer isso desagregou os aparelhos formais do estado e permitiu que o estado fosse sequestrado pelos grandes conglomerados econômicos que foi justamente a gênese da globalização e é interessante observar que a desregulação do neoliberalismo que previa menos estado tinha uma exceção que era justamente a face penal é o estado mínimo com a face penal máxima outra característica da globalização privatização dos setores estratégicos do aparelho público que torna cada vez mais difícil identificar o que é estado o que é empresa e naturalmente em relação a criminalidade de massa a criminalidade dos pobres uma repressão bastante acentuada o neoliberalismo as consequências do neoliberalismo fez crescer então a preocupação com a prevenção e estimulou a diversificação das sanções penais então em relação a chamada criminalidade de massa a prisão mas em relação aos crimes de colarinho branco a criminalidade econômica sanções alternativas a prisão que são muito mais efetivas aqui uma das características da globalização que não é exclusiva da globalização já existe antes dela mas com ela se acentuou é a corrupção do poder político pelo poder econômico isso não é uma característica brasileira em especial isso acontece em absolutamente todo o mundo esse é um quadro interessante feito pela Transparência Brasil que mostra os 15 principais doadores pessoas jurídicas e os partidos políticos que receberam doações nós temos ali em primeiro lugar o grupo JBS Friboi que doou 121 milhões de reais para partidos políticos na eleição de 2014 depois nós temos o OAS com 81 milhões o grupo Vale Andrade Gutierrez UTC Engenharia Bradesco Ambev Norberto Odebrecht Queiroz Galvão BTG Pactual e etc e aqui os partidos o partido que mais recebeu doações foi o PT com 139 milhões seguido pelo PMDB com 74 milhões e logo depois o PSDB se o Aécio Neves tivesse ganho a eleição provavelmente na próxima eleição esse quadro se inverteria e o PSDB passaria a ser o principal recebedor de recursos públicos o Marcos Nobre ele tem uma tese interessante fala do PMDBismo ele diz que o grande problema da nossa democracia é o PMDBismo não é o PMDB é o PMDBismo que seria algo maior do que isso que eu vou tentar resumir significa essa tendência incontornável que os nossos políticos têm de aderir ao governo qualquer que seja o PMDB talvez seja o melhor exemplo do PMDBismo não por acaso porque qualquer que fosse o vencedor da eleição o PMDB estaria no governo do outro lado nós podemos ver o PMDBismo empresarial essas empresas que estão aí estão aí já há décadas isso mostra que qualquer que seja o vencedor das eleições essas empresas estarão bem colocadas a despeito da vontade do povo bom a globalização criou uma necessidade de regulação da atividade econômica e do controle dos fluxos financeiros quer dizer depois do pêndulo chegar ao extremo da desregulação agora nós estamos vivendo o seu retorno então nós constatamos que não dá para viver numa economia absolutamente desregulada é preciso regular a atividade econômica especialmente os fluxos financeiros e aí nós temos um fenômeno interessante que é o fenômeno da internacionalização do direito penal e a criação de mecanismos de cooperação jurídica penal internacional tradicionalmente o âmbito de produção do direito especialmente do direito penal era o direito interno de uns tempos para cá isso mudou vejam vocês quais são os grandes temas hoje não só do direito penal do direito em geral mas especialmente do direito penal lavagem de dinheiro corrupção organizações criminosas e terrorismo em relação a todos esses temas a produção normativa se dá no âmbito internacional por meio de tratados e a partir da adesão dos países a esses tratados essas normas são internalizadas são transformadas em lei no direito nacional no direito interno aconteceu assim com a lavagem de dinheiro aconteceu assim com a corrupção aliás a lavagem de dinheiro é um fenômeno muito interessante ela surgiu para reforçar a repressão ao tráfico de drogas porque se percebeu que o modelo jurídico de repressão ao tráfico era absolutamente falho por mais que se investisse dinheiro pessoal e máquinas de guerra as drogas continuavam circulando quase que livremente então alguém teve a brilhante ideia vamos perseguir o lucro obtido com a atividade ilícita do tráfico de drogas e a partir daí surgiu em 1988 na convenção contra as drogas ilícitas da ONU a exortação para que os países adotassem nas suas legislações internas a incriminação da lavagem de dinheiro que nada mais é do que a persecução do lucro obtido com o crime é a ocultação a dissimulação da origem ilícita do bem dinheiro ou valor obtido a partir da atividade criminosa isso foi pensado para o tráfico de drogas deu tão certo que hoje em dia a lavagem de dinheiro persegue não apenas o lucro obtido com o tráfico de drogas mas o lucro obtido com qualquer ilícito penal no caso brasileiro nós tínhamos um hall limitado um número dos clausos de delitos antecedentes e a lei de 2012 alterou essa disposição e hoje em dia até mesmo o lucro advindo do jogo do bicho que é uma contravenção penal pode ser objeto de lavagem de dinheiro isso tudo então para mostrar que esse é um movimento internacional quer dizer nós não estamos vendo no Brasil um movimento isolado mas estamos envolvidos em algo que está acontecendo no mundo inteiro e uma última observação esses quatro grandes temas são temas que interessam aos Estados Unidos como a Priscila mencionou os Estados Unidos só impulsionaram a internacionalização do combate à corrupção porque perceberam que as empresas americanas atuavam em desvantagem em relação às empresas de outros países que não incriminavam a corrupção no exterior e por que será que os Estados Unidos por exemplo não empreendem o mesmo esforço para internacionalizar proteção aos direitos humanos ou por exemplo por que os Estados Unidos não aderiu ao Tribunal Penal Internacional porque esses temas questão dos direitos humanos a questão de Tribunal Penal Internacional são temas que não fazem parte da agenda de interesse dos Estados Unidos e eles sabem que os próprios americanos poderiam ser vítimas por exemplo os militares americanos as altas autoridades americanas poderiam responder por crimes praticados contra os direitos humanos no Tribunal Penal Internacional falar um pouquinho de crimes corporativos as organizações empresariais são complexas são opacas são pouco transparentes a crise do Estado Social debilitou a capacidade que o Estado tem de fiscalizar empresas que são âmbitos complexos e há ainda uma grande dificuldade de individualizar responsabilidades no âmbito da empresa justamente por conta do que a gente pode chamar de irresponsabilidade organizada a divisão do trabalho a delegação de funções em cadeias a descentralização empresarial e a compartimentação de tarefas torna a individualização de condutas extremamente difícil o professor Renato Silveira ele diz que os casos de uma criminalidade praticada na empresa são pela própria estrutura empresarial horizontal e verticalmente estruturada os mais complexos em termos de atribuição de responsabilidade muito bem daí surgiu como resposta a essa irresponsabilidade organizada o que se convencionou chamar de governança corporativa que nada mais é do que o estabelecimento de um mínimo ético na atividade empresarial de balizas mínimas capazes de garantir uma concorrência leal bom a ideia da governança corporativa é justamente assegurar a confiabilidade no mercado pela afirmação de boas práticas do que a gente chama então de cidadania corporativa primeira delas a integridade a transparência a prestação de contas e o respeito às normas bom nesse contexto surge então o criminal compliance que tem um tripé que se baseia num tripé a prevenção a detecção e a comunicação de irregularidades a ideia é criar dentro das empresas mecanismos de prevenção a irregularidades que permitam a antecipação dos riscos produzidos pela atividade empresarial buscando evitar a responsabilização da empresa e dos seus dirigentes então o criminal compliance é uma resposta a irresponsabilidade organizada que até então prevalecia por meio da diluição do domínio individual nos processos corporativos existe então uma interação entre o direito penal e o compliance por conta dessa finalidade preventiva como eu falei o direito penal tradicionalmente se voltava para o passado hoje em dia por meio do criminal compliance o direito penal volta-se também para a prevenção de irregularidades futuras busca-se incrementar por meio do compliance o que alguns doutrinadores chamam de capacidade comunicacional da pena que antigamente a gente chamava de prevenção geral negativa que é a dissuasão pelo temor busca-se por meio do criminal compliance delimitar os âmbitos de tomada de decisão em uma empresa isso cada vez mais deve ficar claro quem tem poder para tomar qual decisão critérios gerenciais de relações com riscos então criminal compliance e direito penal buscam combinar a defesa da concorrência leal e justa com a prevenção de riscos futuros o código penal espanhol recentemente alterado introduziu a responsabilidade penal da pessoa jurídica para todo e qualquer crime eu não vou me deter aqui eu só queria chamar a atenção para a previsão no código penal espanhol também do criminal compliance como mecanismo de atenuação da responsabilidade deixa eu ver onde está ele fala da colaboração na investigação apresentando provas ou qualquer momento do processo haver procedido em qualquer momento do procedimento e com anterioridade ao juiz oral reparar ou diminuir o dano e haver estabelecido antes do começo do juiz oral medidas eficazes para prevenir e descobrir os delitos que no futuro possam ser cometidos com os meios ou por intermédio da cobertura da pessoa jurídica temos então um modelo que a gente pode definir como uma autorregulação regulada seria um modelo intermediário entre a intervenção estatal pura e o modelo liberal absoluto esse último modelo liberal absoluto com uma ausência do Estado então seria uma tentativa de conciliação entre esses dois modelos uma estratégia regulatória diferenciada uma interação funcional entre o sistema regulador estatal e sistemas reguladores privados por meio da imposição de obrigações legais aos entes privados as empresas no sentido de que adotem mecanismos de prevenção e é portanto uma característica do criminal complexo como nós vimos aqui na apresentação da Priscila a criação de estruturas de estímulo a redução de riscos então não basta apenas ter um código de ética não basta apenas que a alta administração esteja verdadeiramente comprometida com a cultura anticorrupção é preciso ter uma hotline é preciso ter um mecanismo de apuração de denúncias nos Estados Unidos a coisa é tão maluca e tão paranoica que lá eles têm o whistleblowing que é um dispositivo por meio do qual qualquer funcionário de empresa suspeitando que o seu colega de trabalho está praticando alguma irregularidade ele então toma a iniciativa de denunciar a suspeita ou no âmbito da própria empresa ou mesmo procurando as autoridades procurando o departamento de justiça isso cria uma espécie de paranoia corporativa em que todos são fiscais de todos que é exatamente o objetivo do Estado ao impor essas obrigações aos particulares é a intenção de criar um mecanismo eficaz de detecção de irregularidades quanto maior a fiscalização menor o risco de que ocorrem irregularidades e a pessoa que pratica irregularidade faz essa avaliação ela só vai tentar praticar uma irregularidade se ela souber que o risco de sucesso é mínimo quando ele perceber que a chance de ser apanhada é muito grande ele certamente vai ter menos impulso vai estar menos propenso a praticar essas irregularidades bom vamos falar um pouquinho sobre esse dever de cooperação privada e a lei de lavagem de dinheiro foi digamos assim a primeira lei a introduzir esses mecanismos no nosso ordenamento jurídico agora a lei de corrupção reforçou digamos assim esse procedimento mas na lei de lavagem de dinheiro isso já existia a lei de lavagem de dinheiro de 1998 e ela estabeleceu obrigação de registro e manutenção de cadastro com informações sobre clientes e operações então uma das dificuldades que havia para identificar responsáveis por irregularidades praticadas no âmbito financeiro é justamente o fato de que muitas vezes os bancos não registravam quem estava realizando determinada operação inclusive no caso do Mensalão uma das acusações imputadas aos dirigentes dos bancos era justamente o fato de que alguns saques realizados na boca do caixa não foram registrados e cadastrados e só se descobriu a autoria dessas irregularidades porque posteriormente numa busca e apreensão uma busca apreendeu-se lá uma caixa que provavelmente deveria ter sido destruída e não foi onde constavam os beneficiários dos saques então o registro e manutenção de cadastros é essencial para permitir a punição não só do crime de lavar dinheiro como de outros delitos corporativos uma outra obrigação imposta pela lei de lavar dinheiro foi a obrigação que as instituições financeiras e outras instituições as pessoas obrigadas pela lavagem de dinheiro a comunicar irregularidades às autoridades competentes identificada uma operação suspeita é dever das instituições financeiras fazer a imediata comunicação dessas operações suspeitas ao COAF e a criação também de políticas de prevenção a lei 9.603 a lei de lavagem de dinheiro ao instituir esses mecanismos de compliance ampliou a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica no âmbito extra penal porque nós sabemos que no âmbito penal essa responsabilidade só pode ocorrer nos crimes ambientais criando o dever de colaborar com as investigações e o dever de criar sistemas de controles internos de prevenção à corrupção à lavagem de dinheiro ao financiamento do terrorismo e de outras condutas que possam colocar em risco a integridade do sistema financeiro a lei de lavagem de dinheiro também criou novas formas e formas ampliadas de punição de condutas irregulares no âmbito da atividade financeira por meio da instituição dos chamados crimes de infração do dever que são basicamente crimes de mera conduta então a lei define uma obrigação e o descumprimento dessa obrigação caracteriza automaticamente o crime há uma espécie de posição jurídica de garantidor em relação a determinadas pessoas definidas na lei que são as pessoas obrigadas e que em razão desse papel institucional que elas exercem passam a ter então o dever de fiscalização de controle e de comunicação de regularidades trata-se de uma espécie de solidariedade especial ou qualificado eu trago aqui um exemplo que parece também muito interessante previsto na lei de lavagem de dinheiro que justamente o artigo primeiro para o segundo inciso primeiro diz assim incorre na mesma pena que a pena prevista para o crime de lavagem quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens direitos ou valores provenientes de infração penal essa é a redação que foi aprovada por meio da alteração ocorrida em 2012 na redação primitiva dizia o seguinte incorre na mesma pena quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens direitos ou valores que sabe ou que deveria saber provenientes de infração penal qual foi o objetivo do legislador ao alterar a redação típica na redação original esse crime era punido apenas a título de dolo direto ou seja o agente só podia ser punido se ele de fato tivesse a intenção de praticar a conduta ou seja de utilizar bem dinheiro ou valor proveniente de ilícito na atividade financeira agora quando a redação típica menciona incorre na mesma pena quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens direitos ou valores abre-se a possibilidade da punição a título de dolo eventual então não apenas aquele que tinha conhecimento direto da origem ilícita do bem dinheiro ou valor pode ser punido mas também aquele que embora não tenha a intenção de lavar dinheiro omitiu-se nos deveres de cautela e acabou permitindo que esse dinheiro fosse usado na atividade financeira nós temos então uma situação em que o mero descumprimento do dever de cuidado a mera irregularidade administrativa é transformada num crime é transformada num ilícito penal o que significa uma espécie de equiparação entre responsabilidade administrativa e responsabilidade penal e até mesmo uma superação do dolo eventual porque dolo eventual significa a pessoa que embora não tenha intenção de praticar o crime assume o risco dele ocorrer no caso a pessoa que se omite o dever de fiscalização o dever de cautela o dever de garante que a lei impõe passa a ser responsável penalmente pelo simples fato de ter sido descuidado por exemplo então a negligência é elevada a categoria de dolo e permite punição por lavagem de dinheiro nós temos aí então uma equiparação normativa entre responsabilidade pela gestão societária e responsabilidade penal como uma estratégia de obrigar o particular a cumprir esse dever de colaboração bom acho que o meu tempo está terminando temos ainda alguns minutinhos não bom então eu vou ficando por aqui se eventualmente surgirem mais questões no curso dos debates eu fico à disposição muito obrigado obrigada obrigada obrigado ao doutor cristiano lembrando a todos que vocês podem fazer perguntas questionamentos pelo papel que foi distribuído a vocês lembrando de se identificar colocar o órgão com a qual vocês estão vinculados o seu e-mail levante a mão que nossa equipe vai recolher esses papéis vocês que estão nos assistindo pela internet mandem sua dúvida para os nossos palestrantes identifique para qual palestrante você quer que seja feita a pergunta com o seu nome com o seu e-mail e o órgão ou a entidade a qual você é vinculado nós vamos fazer agora um breve uma pausa técnica de cinco minutinhos para acomodar aqui no palco montar o palco para o debate com as cadeiras para os nossos palestrantes poderem responder as perguntas em cinco dez minutinhos nós já voltamos até lá Música 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 Legenda por Sônia Ruberti